Bora lá pessoal, eu já vim aqui mais uma vez, dessa vez jogando Broteito de novo, já vamos iniciar E eu falei que ia começar da esquerda pra direita, mas acho que eu vou pegar coisa aleatória E liberou esse aqui ó, eu tava tentando completar com o economista eu acho Era alguém que juntava dinheiro aqui e liberou esse carinha aqui, empreendedor Menos 25% de preço de itens, aumenta 50% de modificações de coleta, ganha 25% mais de materiais ao reciclar seus itens Só que a gente perde 100% dos materiais no início das ondas e reduz 50% de modificações de dano Isso aqui então tá incluso dano elemental, corpo a corpo e longa distância hein Vamos selecionar ele e eu acho que a gente pode fazer algo relacionado a engenharia hein Acho que seria interessante Pra início, cara, no início a gente podia pegar uma coisa que aumentasse coleta, mas eu acho que eu vou pra engenharia Vamos pegar a mão, com o dar de zero, simbora Negócio também que não vai causar dano isso aqui né, tem que ter pegado outra arma Pera aí É, o dar vai ser bem pouca coisa aqui que a gente vai pegar de material Mas tem muito inimigo aqui também hein, esse mapa é grande Ok, primeiro nível foi Não quero nada disso aqui, vou pegar velocidade de ataque vai XP Vamos pegar uma ferramenta aqui vai Por enquanto E as minas terrestres aqui, a gente atrai elas pras minas Tá bom E aí eu acho que eu vou puxar pra engenharia Porque na engenharia a gente vai conseguir Causar dano com as maquininhas Não vai ter a preocupação de De causar dano Mas eu acho que eu vou focar no status principal A coleta hein É interessante a gente aumentar a coleta o máximo que der Vamos pegar Recuperação de PV vai Mais XP é bom Gerar mais árvores Chance de recuperar um PV Ok, isso aqui a gente quer também Isso aqui a gente quer também Tá bom, eu só tenho que conseguir eliminar eles agora Vamos trazer eles aqui pro cantinho Juntar o máximo que eu conseguir Ah, já explodiu Caramba Ó, tem outra mina ali Vem aqui meu povo Passa aqui em cima Aqui ó Ó, aqui ó Uou, aí sim Pera aí Vamos coletar tudo Cadê minha outra mina? Nossa, não dropou Cadê? Aqui achei Nossa, vai tá longe também Eu não vou conseguir isso por dias não Tá bom 53 Deixa eu ver Vamos pegar a sorte Eu vou pegar mais uma dessa Vou até reciclar isso aqui Mais árvores é uma boa Macaquinho é bom Coleta a gente quer Vai diminuir o dano corpo a corpo Tá tranquilo Vamos deixar eles aí irem acumulando Só esses aqui que eu vou atacar rapidinho E aí a gente traz eles Atrair eles pras bombas E aí é só coletar Ó, tem um bocado aqui Explodiu, tá bom Pera aí Vamos pegar isso aqui também Explode Foi Vamos recuperar a vida Explode aí também Ok Pega tudo Explodiu mais um Tá bom Dois níveis, uma caixa Pode reciclar isso aqui Engenharia a gente quer Sorte a gente quer Vou pegar mais uma dessa Mas eu queria mesmo Era as torretzinhas Não sei Eu não sei nem se vem na real A gente pode pegar isso aqui E é isso O dano pra gente em si Ele não vale tanto a pena Porém Que nem eu falei A engenharia dá pra puxar Explode uma Explode outra A gente vai acumulando eles aqui Faz eles passarem em cima Explodiu Pera aí Nossa, agora fechou Achei que tava vindo Era uma mina aqui Explodiu também Explodiu aqui também Tem mais árvore pra lá Deixa eu ver se eu estouro essa árvore aqui Às vezes tem alguma coisa Explodiu mais um Ah, me dá mais um nível Ok, dois níveis Vamos ver Cara Destruindo que eu vou pegar PV E vou pegar coleta Vai Preço de itens diminuir mais ainda É uma boa PV Recuperação Vou roletar, vai Árvores morrem com golpe É uma boa Dano pra mim Tanto faz Eu não consigo usar Aqui Torretezinha Pronto Então é possível As torres podem vir A gente só tá dando azar De não tá vindo nenhuma Mas aí a gente foca Engenharia Coleta E sorte Esses três status Vai ser uma boa Vou quebrar isso aqui também Explodiu ali Vamos atrair eles pra cá Pera aí Eu queria mesmo Era só a chave inglesa Pra gente pegar o máximo De maquininha que der Mas Como não tá vindo Vamos utilizando Essas chaves de fenda aqui Chave Philips Não sei Não lembro do Não lembro qual que é O nome correto Soja eles Tá bom Tem muito XP aqui mano Ah Ok O nível 157 Vamos pegar Sorte Vamos pegar mais uma dessa Nada disso aqui eu quero Vamos pegar preço também Vamos pegar mais uma dessa aqui Tá A chance de causar dano aleatório É uma boa Simbora Agora sim Eu vou ir vendendo Essas chaves de fenda E a gente tenta ir puxando As turrets agora Pera aí Pera aí Ó Tem uma caixa Explodiu Explodiu Pera aí Tem árvore aqui também Ó Tem uma mina aqui Nossa Eu não consigo trazer um monte Eles tão Morrendo antes Acaba passando um ou outro Em cima Pera aí Tomei 159 Vai Ok Dois níveis Uma caixa Mais materiais É uma boa Vamos pegar mais engenharia Vamos pegar mais sorte Vamos pegar Dano de explosão É bom Área de explosão Coleta também Mais engrenagem Esse aqui também é bom É porque dano Não vai compensar Mas vai aumentar Minha coleta também Né Aqui é bom No geral Vou pegar uma dessa Vai Vou travar isso aqui Isso aqui E isso aqui Pronto Quanto mais redução De preço também A gente conseguir Melhor Pera aí Deixa eu ver Acaba também Que o dano Dessas turrets Não vai ser nem baseado Em Em dano elemental Não vai ter tanto problema Porque ele acaba Se baseando na engenharia Eu só preciso melhorar Minha engenharia também Que tá bem baixa A gente conseguiu Poucos status E o foco desse personagem Também é comprar item Parando pra pensar Se aumenta a coleta No máximo Diminui o preço Dos itens Perfeito Consegue comprar Um monte de coisa Então Acaba que não vai ser Um foco assim De Ah Vamos comprar um monte De item de dano Porque o dano é reduzido Mas você vai trazendo Os efeitos Traz um fogo aqui Traz um esparrama fogo ali Bota os inimigos Pra explodir Ui Doeu Projétil pra atravessar Pera aí Ok Um nível Uma caixa Armadura esquiva Pode ser Não quero nada disso aqui Vamos pegar 20 De sorte É uma boa Mais uma chavinha dessa Eu vou combinar Essas duas Vamos pegar essa Essa 1% de dano Por 1% de velocidade Que você tenha Tá negativo Eu nem quero isso aí Então Mais XP É uma boa Gente Até poderia trazer esquiva Mas deixa quieto Vamos tentar pegar o máximo de XP Agora que a gente conseguir Pera aí Explodiu Uh Aí sim Bom que a gente pegou Uma fase boa Vai dar pra coletar Bastante XP É uma fase Que tem muito inimigo Tem umas fases Que tem um dos inimigos Que são mais fortes Mas eles não são Não tem grande quantidade Pera aí Dois níveis Vamos ver se eu consigo Pegar mais um Tá Ui Precisava passar Esses bichos em cima De uma mina Explodiu ali Mais um nível Três níveis Vamos coletar isso aqui Explodiu também Tá mais um nível Tá quase Dois Um Ok Quatro níveis Caramba Ok Mais uma turret Vamos pegar Coleta Sorte Engenharia Nada disso Mais sorte Vai Vamos juntar Esses dois Eu pego Uma dessa Coletar a primeira vez Isso aqui é bom Alcance de coleta É bom Opa Dano de explosão Isso aqui é bom Assim É negativo Mas dá pra pegar Né Dano alcance Eu perco velocidade Atacos e chance crítica Não Isso aqui Apesar de ser Um bom item Pra outras builds Aqui não vai funcionar Mais uma turret Mais engenharia Tá Tem mais uma engenharia Aqui Quanto que eu consigo Reciclar isso aqui Trinta Pode ser Vamos pegar uma dessa Mais coleta Minas terrestres Mais engenharia Tá bom Perfeito Tá faltando Tá faltando só Uma chave de fenda Agora pra gente Trocar Chave philips Não sei Pera aí Vou focar nessa engenharia Engenharia é um status Que a gente consegue Upar 77 Tem que aumentar Mais coleta Também Deixar a coleta No mais alto Possível A gente já tá Na onda 10 Também Vamos coletar Essa aqui Lembrando Que eu não lembro Se eu já fiz Aí nesse vídeo Mas deixa o like Se inscreve aí E teu canal Secundário de Airsoft Tá Passa lá Se inscreve Se tiver interesse Airsoft E quiser conhecer o esporte É só dar uma passadinha Na descrição do vídeo Que vai ter o link Lá do canal Tá Eu acho que eu já falei Mas se eu não tiver falado Agora eu estou aí falando Pera aí Ok Três caixas do nível Gera mais árvores É uma boa Recuperar consumir Ok Isso aqui também é bom Mais coleta Deixa eu ver Minas Isso Isso É bom que dá pra comprar Tudo também Alcance de coleta Mais uma turret Coleta Alcance de coleta Mais materiais Tá Dando corpo a corpo E dois de recuperação Vai ficar desperdiçado Nem adianta Eu vou travar isso aqui E chance de coletar Material automaticamente Vai ser uma boa Com a engenharia Vai ser perfeito Deixa as turrets Ir macetando eles Eu não consigo Bater neles aqui de perto Não vou ter dano Vai empurrar mesmo Pera aí Deixa eu ver Explode aqui Explode Ok Mas ainda assim O dano está baixo A gente precisa de bem Mais engenharia Antes de conseguir Fazer um estrago neles 31 segundos Pera aí Quebra isso aqui Deixa eu ver Já estou conseguindo pouco material Dessa vez Ai caramba Maceta esse aqui Ele tem caixa Não consigo chegar Não consigo chegar nele E está perigoso também Pera aí Ok Dois níveis Três caixas Coleta Alcante de coleta É bom Alcante de coleta É bom Turret de cura É bom Mais engenharia Nada disso 15 de sorte Um carinha Que disparar lentamente Pode ser Mais sorte Também é bom Efeito de queimadura É bom Mais XP Nada disso aqui Mais coleta E foi isso Onda 12 Embora Agora sim Nossa Mas está cheio de mina TRS também agora E Turret E eu tenho Uma turrita de cura Agora também Isso aí é bom A gente estar sempre Perto dela Pera aí Vou fazer isso aqui Vou ficar rodando o mapa E deixar as turretinhas Acertando eles Pera aí 126 Ai Desviei Tá 178 Primeiro nível Tá aí Ok Deu pra Ui Pulou bem em cima de mim Nossa Ok Mas a Turretinha de cura Me curou muito Também viu Duas caixas Um nível Nossa A coleta Tá muito boa Tá 25% de chance de causar Queimadura É bom Consumíveis É bom Eu não quero Nada disso Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar mais coleta Ainda Mais uma Vamos reciclar Isso aqui Vamos pegar XP Mais uma Dessa Menos inimigos É bom Velocidade Também é bom O encarnado Desse aqui Não 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 Armadura Esquiva Até pode ser Até pode ser Vamos pegar Engenharia Chave inglesa Mais coleta Ainda Perfeita Essa coleta Também tá bem alta Viu É Eu acho que Puxar pra engenharia Foi a Opa Desvei Foi a A ideia mais lógica Aqui Eu só tenho que tomar Cuidado com o meu PV máximo Também Viu Eu não posso Ficar muito Sem não Pera aí Acabar essas Árvores Já tenho Duas caixas E um nível Vem pra cá Deixa eu ver 28 27 Ok Tomei aqui ainda Olha Meu amigo Não é que A torre de cura Tá me curando Muito É que Eu tô com pouco HP Agora que Eu percebi Isso Pera aí 3 2 1 Dá mais um nível Ok Dois níveis Duas caixas 510 Dano de explosão Batata Pode só pegar Sempre muito bom Isso aqui Vamos pegar Mais engenharia Mais coleta A gente mescla Dois desse Pega um desse Isso aqui é bom Isso aqui é bom Isso aqui é bom Mais um desse Pronto Mais sorte Também é bom E nada disso É interessante Ok Agora eu sou Uma batata mutante Que se parece Com a batata amarela Perfeito Batata dourada Na verdade Pera aí Nossa Tomei Cara Eu tenho que ficar Mais no meio Agora Com esses olhos Aqui Pera aí Tá faltando Vou falar pra vocês O que é que tá faltando Aquele itemzinho De projétil Que dá rebote Nossa Aquilo ali ia ser bom Aqui Porque aí Essas torres Ia tirar Ia tirar muito Ia dar um tiro Ia pegar em vários inimigos Aquele item aqui Ia ser perfeito Vamos subir um pouco Duas caixas Tá bom Primeiro nível Já veio também As torres Ficam muito esparramadas Dessa vez também Ficou bom Porque aí Acaba cobrindo Várias Praticamente O mapa inteiro Dano contra chefes Elites Coleta Adicional por turno Perfeito Vamos pegar também Pode descer Que eu não quero Coleta 100% De chance De atrair Material Instantamente Deixado Ah Isso aqui É perfeito Mano Esse item Aqui é muito bom Quando eu tô jogando Com as builds De explosão E nunca vem Caramba Tá Os projetos Não compensa pegar Vamos pegar o macaquinho Aqui Mais uma Dessa Isso aqui Pode ser As críticas Pra mim É meio meme Mais sorte Também é uma boa Coleta A gente quer Vamos ver Nossa Muito bom Agora Não preciso mais andar Pra coletar Os materiais É só ficar parado Agora Não preciso mais andar Não preciso mais andar Se eu não me engano Esse aqui é o item Do Sifid Deixa eu até conferir É dele mesmo Eu acompanho ele Pra caramba Mano Pode não parecer Mas eu acompanho Os vídeos dele Pode até parecer Na real Porque tem muito vídeo Que Muito jogo Que eu acabo Conhecendo Por causa dele Também Vamos coletar Os materiais Pera aí Ai Desvias Tomei um aqui já Já tomei um aqui já Tomei outro aqui Eu vou ficar perto Dessa turre de aqui Cara E vai ser isso Não vou me mexer Muito não Será que tem uma árvore Aqui no cantinho Aí vamos quebrar Porque vai que tem a baú Né E eu acho que pelo menos Uns 3, 4 baú Aqui já foi Uns 2 níveis Eu pego também A coleta tá bem alta Ok 2 níveis 3 caixas Dano pra mim Tanto faz Então nem compensa Sorte a gente quer Mais uma turret A gente quer Mais engenharia A gente quer Pode roletar Vamos pegar Sorte Mais engenharia Alcance Alcance de coleta Eu nem preciso mais Na real Coleta sim Mais uma turret Que vai me dar engenharia Então compensa Queimadura passa Para a próxima É uma boa 3 PV máximo Inicia a próxima Anda com 1 Isso aqui é arriscado Viu? Mas eu vou pegar Deixa eu ver Mais minas terrestres BB elefante É uma boa Isso aqui não compensa Para mim 10 de sorte A gente quer E é isso Cadê minha torre de que me cura? Caramba Cadê? Aqui embaixo Ok Cure-me Nossa Tá curando 5 Aqui eu tô perfeito Tá tranquilo Tá favorável Aqui Não precisa andar muito As torretizinhas lidam Com os inimigos Aqui Desvia Perfeito Peraí Vamos coletar isso aqui Opa Desvia As torretes que estão aqui São muito boas Ficou bem agrupadinho Tem 2 nível máximo E 3 nível 4 nível O penúltimo nível E 2 nível máximo E a de cura Que tá curando muito também 4 3 2 1 Ok 2 níveis Uma caixa Armadura esquiva Pode ser Mais coleta A gente quer Mais engenharia A gente quer Isso aqui Mano Projeta E atravessa Um alvo a mais Perfeito Vamos pegar isso aqui também Pode roletar Mais experiência A gente quer Efeito de queimadura Ativa mais rápido Mais coleta A gente quer E Mais sorte A gente quer também Mais sorte A gente quer também Isso aqui deixa Pode ser Nossa Caramba Não tá nem aparecendo Muito inimigo Na minha tela Basicamente Mas eu vou ficar ligeiro Com esses aqui Que ganham velocidade Ainda também Porque pode ser complicado Vou ficar um pouco Mais próximo da torre Também Da torre de cura Ó Já tomei Já tomei a primeira etapa Mas Cara Tá me curando 11 De vida 5 de vida Caramba Tomei de novo Nossa senhora Mas tá doendo também Viu O negócio é que Eles vão acumulando Velocidade Velho Vou ficar mais no meio Um pouco Porque eu acho que Essas torres Vai me dar uma protegida Ou eu posso circular O mapa também Pra meio que Dar um perdido Neles Vem pra cá Me cura Ai Me cura Não morre Não morre Não pode não Afasta eles Tá bom Ok Nossa 5 caixas No nível 8% de armadura Quando tiver imóvel Pode reciclar Mais engenharia A gente quer Materiais A gente quer A área de explosão A gente quer Efeito de fogo A gente quer Sorte A gente quer E Vamos combinar 2 desse Pega mais uma dessa Passar de ataque Pra mim Tanto faz Sorte A gente quer Cara 40 de coleta E recebo 1 de dano Por segundo Eu vou pegar Vai 1 de pv Máximo Coletar Consumível Com vida cheia Máximo 10 por onda Posso pegar Também Isso aqui Eu quero Engenharia Coleta Mais um Desse aqui A gente quer Também Pode roletar 10 engenharia 10% de xp Ganha Eu perco 3 de pv Pode ser Eu tenho que tomar Cuidado agora Com essa redução De vida Por segundo Apesar De que Tá recuperando Vida Aqui também Nossa senhora Nossa senhora Vamos Vamos ficar Perto aqui Vai Vou ficar Muito longe Daqui Não Ui Tá doendo Meu amigo Se um Desses Me acertar Eu tô Tão Lascado Que dois Desses Que dá Dash Me acertar De uma vez Na real Pera aí Eu tenho Que pegar Os consumíveis De vida Cheia Também Eu acho Que não foi Uma boa Ter pegado Aquilo Não Eu acho Que eu vou Destravar Esse Eu vou Desfazer Esse item Aqui Viu Aumentar A coleta Mas não É muito Bom Não Pera aí Pera aí Se eu não me engano Eu consigo Liberar Isso Nas configurações Eu vou Até conferir Ui Pra cá Posso Ficar Aqui Na real Agora Agora Já tá dando Pra dar Uma respirada De boas Ok Dano de perfuração Pode reciclar Isso aqui Um projeto Disparável Do cadáver De um inimigo Vai morrer Perfeito Gostei Vamos pegar Mais sorte Vamos pegar Pode roletar Mais coleta Deixa eu ver Mais 20 De sorte Caramba Só tá vindo Coisa boa Ahm Mais coleta Me dá mais coleta Deixa eu fazer o seguinte Vamos liberar Manter Itens Travados Pode voltar Voltar E a gente A gente vai vender Esse aqui Cadê o item Que a gente vende É o que me causa Um de dano Por segundo Esse aqui Ó Ver se eu consigo Achar ele aqui Um de dano Por segundo Um de dano Por segundo Cadê Aqui Ai Não liberou Ai Lascou Tá bom Eu acho que eu Acabei não Mexendo na configuração Manter itens Travados Já era Já era Então Não tem o que fazer Tem mais dinheiro Então vamos gastar Mais uma dessa Pode pegar Anulo o dano Do primeiro dano Pode ser Reduzir a velocidade Deles É uma boa Velocidade Mais sorte É bom Renovação gratuita É uma boa Corpo a corpo Engenharia A gente quer Isso aqui não Recuperação De PV Isso aqui é uma boa Na real Não Não é não Muito caro 2% de velocidade De ataque Por cada 1% De esquiva Que você tenha Eu vou travar Isso aqui Então a gente pode Começar a fazer esquiva Gostei da ideia Ó lá Caramba Triste 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 Pera aí Eu não achei Minha torte de cura Ainda Tá aqui ó Achei Deixa eu ver Vem pra cá 38 segundinhos Eu não preciso mais coletar o material também Eu tô pensando É isso aqui agora Eu tô rodando aqui de novo Pra coletar Mas tá de boa É só ficar aqui perto Essa torre aqui ó Ela vai me curando Opa Vai anulando essa Esse dano por segundo Eu não sei porque que eu peguei isso Bem que a coleta dela Vai compensar bastante Porque 40 de coleta É muita coisa Mesmo a coleta que a gente pega Na Nos status É bem baixa Vamos tentar juntar o máximo de dinheiro Que der nessa run Porque aí a gente consegue Comprar um monte de item 1280 Tá bom Mais coleta ainda Mais engenharia Mais coleta Mais sorte Vou pegar isso aqui Isso aqui Isso aqui Uma dessa não dá Então vamos mesclar mais uma dessa aqui Preço de item pode ser Mistura esses dois Robôzinho é bom Nada disso Vamos transformar mais uma Mais uma Chave inglesa Tá Agora lascou Eu vou reciclar isso aqui Eu podia transformar dela Numa última né Caramba Dei bobeira Junta essas duas É aqui Vem a outra aqui agora Tá bom Eu acho que a gente Tá de boas Tamo contra o boss Agora Vamos ver É só eu desviar Desvia Vou ficar perto Dessa torrente aqui Pera aí Tá Eu tenho que ir desviando aqui Eu quero que chegue logo Na metade da vida dele Porque aí eu não preciso nem mais ficar Desviando Tá quase Vai Aí Vai que ele vai ativar o modo Bolado dele Aí foi Agora eu posso só ficar parado Ele não me ataca mais no meio Ó É só esperar Eu vou até vir pra cá Porque eu faço ele passar Perto dos bichos Das torren Vai tranquilo Facinho Empreendedor Um boneco bom pra caramba Foi um boneco bom pra caramba E não importa pra onde ele vá Tem sempre uma turret ali Acertando ele Porque já ele morre Vamos ver Ele não é páreo Melhor boneco Caramba Muito bom mesmo E a gente liberou O chapéu coco 15 de sorte 18 de coleta Muito bom Muito bom mesmo Bom galerinha Esse foi o vídeo de hoje Esse aqui foi a play com o empreendedor E cara Melhor boneco Ele virou o meio aqui E dominou o Brasil Bom é isso Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like Se inscreva aí no canal Além disso ativa o sininho E passa lá no canal de Airsoft Não esquece Passa lá O link vai estar na descrição Fui